Gente, enfim, chegamos aqui em Crudas Almas, até que não tão longe, eu achei que era longe, mas não tão longe não Giovana tá com um look hoje especial, é diferente né, mas tá bonito, tá bonito, vocês vão ver depois Ó, quem é esperto e sabe das coisas, já sabe qual é a novidade que eu vou lançar pra vocês semana que vem né Porque no stall eu já deixei alguns detalhes, algumas coisas assim, então tá bem na cara Mas, que gravidez, essa parte eu não sabia Preciso me acompanhar comendo aqui, que eu não tô postando muita coisa esses dias Tanta coisa na cabeça, tantos problemas pra resolver, mas é isso aí Pra gente começar a crescer, as coisas começam a dar certo, é assim mesmo, sempre vai ter problema É, minha comida, mas é que um problema aqui agora Gente, voltando, voltando o que eu tava falando Só passar aqui, eu já tenho uma cara de peixe, uma cara de... Minha cara ficou assim, mas só não teletambis Sim, vou falar com vocês, tô aqui em Crudas Almas, que hoje é aniversário não É a festa de gol né, do São João E vai ser cerveja, baixaria, vai ser agulhinha E vou tentar registrar tudo pra vocês Que demora Adiante Você fez o que? Que tipo de procedimento? Eu fiz o procedimento E aí E aí